É galera, 7 de outubro, não se esqueça, Francisco Júnior pra prefeito e Roberto Lamartino vice, vote 23! É 23 e confirma, é 23 e confirma, Francisco Júnior pra prefeito, Roberto Lamartino vice! É 23 e confirma, é 23 e confirma, Francisco Júnior pra prefeito, Roberto Lamartino vice! É galera, pra nossa cidade, eu quero mais saúde, educação, turismo, cultura, transporte e ecologia, pra isso é Francisco Júnior e Roberto Lamartino, vote 23! No 23 que vou votar com muito orgulho!